Música Oferecer orientação, informação e serviços ao empresário, ao microempreendedor individual, a microempresa e ao pequeno empresário. Esses são alguns dos objetivos da sala do empreendedor que foi inaugurada na semana passada em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponte Nova. E quem vai dar os detalhes para a gente sobre como vai ser o funcionamento da sala do empreendedor é a Mariane. Muito obrigada pela presença na TV Educar. Foi inaugurado na semana passada. O que o empresário agora de Ponte Nova pode esperar com esse novo serviço aqui? A sala do empreendedor está sendo uma grande conquista para os empresários de Ponte Nova. Nós iremos fazer o registro dos microempreendedores individuais. O nosso atendimento será principalmente destinado para os pequenos empresários. Aqueles que não têm tanta capacitação, que faltam alguns auxílios mesmo na parte de administração, do planejamento das ações dele dentro da empresa. Então a sala servirá como um apoio para que essas empresas venham a se consolidar no mercado e venham a crescer. Terá o apoio da Prefeitura na parte de liberação de alvará sanitário, alvará de localização e outras ações que são pertinentes à Prefeitura. Teremos a ação da ACIP, ação juntamente com a AG Vale. Também teremos uma parceria com o CVT, que oferecerá capacitações e cursos de especificação específicos para estar ajudando o empresário a melhorar cada vez mais para que a empresa dele cresça. Porque o objetivo é que o pequeno um dia ele se torne grande. Então essa sala do empreendedor está sendo um importante espaço para os empresários de Ponte Nova para que eles saibam onde buscar o auxílio da empresa. Todas as dúvidas que ele quiser tirar, ele pode vir à sala do empreendedor em relação à documentação, a registro e a liberação de outras guias, outras licenças também que dependem de aprovação do poder público para dar funcionamento, para dar funcionamento às ações. E qual vai ser o horário de funcionamento? Bom, funcionará na parte da manhã e na parte da tarde. Até de 8h ao meio-dia e das 2h às 17h. É um grande passo econômico para o município. Sim, Ponte Nova hoje apresenta muitos empresários. De microempreendedores, nós temos mais de 2 mil microempreendedores individuais. E muitos deles, a prefeitura, não sabem que existem. Então a partir do momento que a gente toma conhecimento desses microempreendedores individuais, a gente pode trabalhar no sentido de auxiliá-los, de ajudá-los a crescer. Porque o nosso objetivo não é de realizar uma fiscalização. O nosso objetivo é de capacitá-los. Então é uma ação em conjunto, a prefeitura, o poder público, com as demais entidades, juntamente com o empresariado. Em que a prefeitura e as demais entidades que fazem parte desse pró-micro, ajudam os empresários a crescerem, que vão gerar renda para o município de Ponte Nova. Com isso a cidade cresce? Com isso a cidade cresce. Ponte Nova apresenta aí vários comércios, muita prestação de serviço. E a partir do momento que a gente incentiva essas ações, que a gente fornece todos os meios, um ambiente favorável para o crescimento dessas empresas, Ponte Nova só tem a ganhar com isso.